O seguinte trabalho é uma apresentação para o Seminário de Iniciação Científica da Universidade do Estado de Santa Catarina, o SIC-UDESC. Eu me chamo Ana Beatriz Quinto e realizei o curso de Administração Pública a partir do ano de 2018 até o ano de 2021, até a sétima fase. O presente trabalho possui o título de Transformações no Campo de Gestão, Inovação Social, Empreendedorismo Social, Negócios Sociais e Educação para a Sustentabilidade, sobre a orientação da professora Graziella Dias, do Departamento de Administração Empresarial. Durante a minha jornada como estudante de Administração Pública, de 2018 até 2021, eu participei da Iniciação Científica como Bolsista ProBIC, sobre a orientação da professora Graziella, atuando nos laboratórios extráticos NISP e OBISP, que possuem uma parceria. Sobre os grupos de pesquisa que fazem parte da UDESC-ESAG, então nós temos o Estrategos, sobre a coordenação da professora Graziella, que se insere no campo dos estudos organizacionais, desenvolvendo pesquisas com foco nas realidades intra e interorganizacional, envolvendo as dimensões, os processos e as dinâmicas dos ambientes organizacionais. Já o OBISP, que se deu grande parte da minha atuação, é o Observatório de Inovação Social de Florianópolis, que tem o objetivo de mapear, analisar e observar o ecossistema de inovação social de Florianópolis e a atuação dos atores de suporte e das iniciativas na arena pública da cidade, buscando compreender quais são as suas respostas para soluções dos problemas da cidade de Florianópolis. E, por último, o NISP, que se insere na linha de Administração Pública e Sociedade, uma das linhas do Programa de Pós-Graduação em Administração da UDESC-ESAG. Promove também ações de extensão e de ensino, fazendo pesquisas sobre ações, organizações ou redes que tenham relação com serviços públicos. O trabalho. O presente trabalho que nós estamos abordando aqui, Transformações no Campo de Gestão, Inovação Social, Empreendedorismo Social, Negócios Sociais, Educação para a Sustentabilidade, ele resultou em diversas atividades na plataforma do OBISP, em parceria também com os Trátegos e com o NISP. Nas atividades que nós desenvolvemos para pesquisa, como bolsista, foi possível realizar diversas práticas, como, por exemplo, fazer entrevistas para coletar dados de arenas públicas de Florianópolis, para que depois esses dados sejam utilizados em pesquisas do laboratório e que sejam expostos também na plataforma colaborativa e pública do Observatório de Inovação Social de Florianópolis. Então, eu destaco aqui as entrevistas que foram realizadas para a pesquisa da cartografia da Arena de Agricultura Urbana, que é a pesquisa realizada pelo mestrando André Manuel. Então, nós, os bolsistas, pudemos acompanhar as entrevistas aplicando o questionário do OBISP. Então, eu pude entrevistar algumas organizações como Agroecológica Serviços, AgroRua, Associação Orgânica, Composta I, Compostagem Terra Orgânica, dentre outras. Também é fundamental relatar sobre a experiência como bolsista de iniciação científica às atividades de leituras de autores-chave para a construção teórica do trabalho, como Petrine, Scherer, Beck, PIS, Cefai, Andion, Andion, Alpesdete e Graef. Sempre discutindo esses artigos com a professora orientadora Graziella Dias. Os artigos, eles possuem sua importância para compreender o conceito de inovação social com esse foco maior no empreendedorismo social e os diversos debates e discussões teóricas sobre qual é o significado dos negócios sociais, que também podem ser chamados de negócios de impacto e, principalmente, como eles se realizam com a promoção de sustentabilidade no mercado dos negócios. A partir dessas leituras e dos mapeamentos, também foi possível fazer esse aprofundamento maior de analisar quais as organizações de negócios sociais que estão presentes na plataforma do Observatório e fazer a realização da divulgação desses dados por meio do Instagram do Observatório de Inovação Social e do Laboratório de Educação para a Sustentabilidade e Inovação Social, o LEDS, coordenado pela professora Graziella, que é um laboratório de extensão com foco em atividades que promovem o debate sobre a sustentabilidade. Então, aqui nós temos o Instagram do LEDS e do OBSP, onde nós fazemos a divulgação desses dados, a divulgação dos dados científicos e também atividades com a comunidade externa. Por meio do Instagram do LEDS, foi possível realizar bate-papos ao vivo na plataforma com empreendedores sociais, com o intuito de investigar mais sobre os negócios sociais. Então, nós entrevistamos as empresas Açaí Jussara Barbacoa e Arca Natural, com os seus idealizadores, que são egressos da Udesc ESAG. Então, nessa live, nós aplicamos questionários desenvolvidos pela bolsista e pela orientadora Graziella, que aprofundam na prática os conceitos pesquisados, com perguntas que buscam compreender os tópicos de modelo de negócio, ecossistema de impacto, suas principais estratégias, dentre outros. Então, aqui nós temos um infográfico sobre a metodologia que é utilizada no observatório no LEDS durante as pesquisas. Agradeço pela oportunidade de participar deste seminário. Deixo aqui o meu contato e o contato da professora Graziella também. Muito obrigada!